Eu sou o deputado federal Vitor Lippe, PSDB São Paulo. As minhas expectativas para esse novo mandato são positivas. Além da experiência de oito anos estudando os problemas do país, comparando o Brasil com os outros países, procurando entender por que o Brasil é um dos países que menos cresce no mundo, ou que menos cresceu no mundo nos últimos 20 anos, nós entendemos que nós temos prioridades a enfrentar. Algumas questões já foram solucionadas ou melhoradas nos últimos anos, mas nós ainda temos algumas agendas muito importantes e estratégicas para que o Brasil volte a crescer, gere empregos, aumente a renda das famílias brasileiras, para que a gente possa ter mais emprego para os nossos jovens, para as mulheres e para as famílias brasileiras. Por isso estou muito motivado e vamos trabalhar para que, em vez de aprovar mil leis, a gente possa aprovar cinco ou oito leis que efetivamente possam dar grande impacto na economia e na oportunidade de uma vida melhor para as pessoas.